Olá meus amigos, boa tarde a todos. Aqui seu amigo Matheus Marins, assessor deputado Paulo Seaza. Estamos aqui mais uma vez na rua Bulhões de Maciel, na altura do bairro de Vigaro Geral, esquina com a rua Otrampo. Por diversas vezes pedimos uma providência da prefeitura que ajeitasse esse buraco que está aqui, enorme, na rua Bulhões de Maciel. Que várias vezes o vereador Ulisses Marins fez o vídeo, já encaminhou para o prefeito, que hoje só tomou uma providência para sinalizar esse buraco aqui. Então a gente vai continuar brigando para que resolva definitivamente esse buraco aqui para não causar mais acidente. Já caiu um motoqueiro, já bateu um carro aqui também, da outra vez que eles sinalizaram. Então o prefeito pediu mais 15 dias, infelizmente mais 15 dias, para trazer uma solução concreta para acabar de vez com esse problema aqui da rua Bulhões de Maciel. Então dizer para vocês que estamos na rua sempre buscando melhorias para resolver os problemas na nossa região. Infelizmente não depende só da gente, depende também da prefeitura, depende do órgão. Então a gente vai estar cobrando, fazendo o nosso papel, fiscalizando de perto todas as obras que acontecem aqui na nossa região. Um forte abraço a todos, fique com Deus, é com você e com a nossa região. E agradecer a nossa parceria também do deputado Valseasa e o vereador Ulisses Marins. Vamos para a luta, vamos cuidar do nosso bairro, que é a nossa obrigação. Olá meus amigos, boa tarde a todos. Segundo tempo de trabalho aqui agora no bairro de Bras de Pina. Estamos na rua Itabira, aqui beirando a estação de Bras de Pina, com a conservação, a vaca da conservação. Está realizando um serviço aqui de azeite da construção da galeria de Esboto. O Esboto estava jogando aqui a céu aberto, como vocês podem ver na filmagem. Então os moradores nos acionou, através do nosso escritório, levou o programa para o nosso escritório, em caminhão com a conservação que está sendo executada nesse exato momento. Então agradecer à prefeitura por diariamente estar nos atendendo aqui no nosso bairro. Dizer para vocês que estamos à disposição. Pois sempre conosco, equipe do vereador Ulisses Marins, equipe do deputado Paulo Ceaza. Vamos para a luta, vamos cuidar do nosso bairro, porque é a nossa obrigação. Muito obrigado a todos. Acompanhe nossa rede social, vereador Ulisses Marins, deputado Paulo Ceaza. Nosso trabalho é diário e anual em prol aqui da nossa região. Forte abraço a todos, fique com Deus. Boa tarde pessoal, estamos aqui na rua Água Pé, 168, resolvendo o vazamento de água potável. Quero agradecer ao vereador Ulisses Marins, ao deputado Paulo Ceaza, e ao amigo do bairro Crédio Lopes, Jacaré. Precisou, chama o Ulisses, comunidade, trabalho presente. Abraço pessoal. Bom dia gente, vai dar uma parte aqui do vereador Ulisses Marins, que é o deputado estadual Paulo Ceaza. Aqui na rua Quinto, entre a Rua do Ponto e a Montilhéu, estávamos com muitos buracos. Foi pedido da mesa do vereador Ulisses Marins, junto com o deputado estadual Valceado. E nesse momento, nos terrenos da conservação, o topo padrão está favorável. Como diz nosso vereador Ulisses Marins, juntos somos mais fortes. Bom dia gente, fazemos parte da equipe do vereador Ulisses Marins, do vereador da nossa região, do deputado estadual Valceada, também da nossa região. Aqui na Rua do Ponto, o número 332, tinha muitos buracos na via. Foi pedido da benedicidade do nosso vereador Ulisses Marins, junto com o deputado estadual Valceado. E nesse momento, os guerreiros da conservação estão fazendo safar buracos. E toda a extensão aqui. Como diz nosso vereador Ulisses Marins, juntos somos mais fortes. Olá, meus amigos. Um bom dia. Estamos nessa quinta-feira, dia 23, acompanhando a Rio Luz, que está fazendo o serviço aqui de manutenção das lâmpadas, na praça Antônio José de Almeida. O morador aqui, o seu? O seu carro. Eu quero fazer um agradecimento ao vereador. Valeu, Ulisses. Está soltando o resto das lâmpadazinhas aqui, Ulisses. Dá uma força pra nós aí. Estamos juntos. Valeu. Valeu. Alô, Bradipina. Ainda nessa quinta-feira, dia 23, estamos aqui agora no Canto do Buriti. Estamos aqui com o Chefinha, estamos aqui com o William, estamos aqui com a conservação, tampando os buracos aqui da Rua Canto do Buriti. Agradecendo ao vereador Ulisses Marins, ao deputado Val Seaza. É isso aí, né, William? É, William. Porque é sempre assim, com você e com a nossa região. E lembre-se. Deus nunca falha. Bom dia, Bradipina. Estamos aqui na Rua Iguaperiba, hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. Estamos acompanhando o serviço da conservação com o serviço de tapa-buraco. Estou aqui com o meu amigo Fábio, da equipe, o xará dele, o Flávio. E agradece aí, Flávio. Obrigado mesmo aí. Valeu, Ulisses. E aqui é o nosso vereador, o nosso vereador, Ulisses Marins, deputado estadual Val Serraza. Lembre-se, Deus nunca falha. Com você e com a nossa região. Valeu, bacana. Olá, pessoal. Muito bom dia. Hoje, dia 23 de setembro, quinta-feira. Estamos aqui agora na Rua Iguaperiba, aqui com o meu xará aqui, Flávio. Chama o da Vila também com o Ilha. E é isso aí. Agradecer ao vereador Ulisses Marins e ao deputado Val Serraza. É isso, Flávio. Muito obrigado, Ulisses. Parabéns pelo seu sucesso. Valeu, da Vila. É isso aí. É com você e com a nossa região. Lembre-se, Deus nunca falha. É isso aí. Parabéns. E aí Parabéns pelo seu sucesso.